25 anos de experiência em desenvolvimento web de um programador chamado Baldur Bjarnason, comprimidos em 99 tópicos. Vamos lá? O trabalho do desenvolvimento é construir em sua mente uma teoria sobre a base do código. Muitas dependências podem tornar as coisas mais difíceis. Ter muitas dependências pode ofuscar o trabalho que você está realizando. O modelo mental dos desenvolvedores sobre a base do código é o que mantém ela viva. Sim, dry, don't repeat yourself é um luxo apenas para quando você já tem uma teoria coerente na sua mente sobre o código da sua aplicação. É para quando você tem essa teoria contida em uma visão macro em sua mente que o ajuda a testar rapidamente decisões e planos contra essa teoria. Enquanto isso não acontece, você deve se repetir. Ver o seu código se repetir quando frases rimadas começam a aparecer e é uma ferramenta vital para construir uma teoria sobre a sua aplicação. Um dos maiores problemas no desenvolvimento web, ou até mesmo no desenvolvimento de software em geral, é a demanda por falhas, que é basicamente uma demanda causada por um fracasso ao fazer algo ou fracasso em fazer algo de bom para o cliente. Exemplos de demandas por falhas no desenvolvimento de software. Ter que reescrever o código, porque embora tenha atendido aos requisitos documentados, você não atendeu às necessidades reais da organização. Ter que gastar todo o seu tempo consertando bugs. Seu único foco no início do projeto era entregar recursos, e agora você não tem tempo para fazer o seu trabalho de uma forma limpa sem criar bugs, porque todo o seu tempo é dedicado a corrigi-los. Construir o produto errado, porque você não entendeu as necessidades do cliente. Gastar todo o seu tempo fazendo deploy ou testando manualmente, porque você nunca gastou tempo com testes automatizados. Ter que refazer um recurso, porque a especificação não era clara. A maioria dos projetos consomem de 5 a 20 mais recursos do que deveriam, porque a demanda por falhas consome a maior parte dos recursos da organização. Prefira HTML em vez de CSS, em vez de imagens, em vez de fontes, em vez de JavaScript... Nessa ordem, grosseiramente. Dependências são uma porcaria. Dependências são ótimas. Código de outras pessoas é como fazer outras pessoas trabalharem de graça. A desvantagem é que isso vem com as opiniões delas, hobbies e higiene. Todo o código vem empacotado com um cold smell. E geralmente, não há nada que você possa fazer para impedir que o local cheire mal. Toda dependência que você usa tem problemas de segurança. Se você não verificar todas para ver se você pode conviver com os problemas, provavelmente pagará por isso mais tarde. A melhor maneira de melhorar a UX, User Experience de um software, é a observação direta dela por todos da equipe sobre o trabalho realizado. A lei do esturjão, onde 90% de tudo é uma porcaria, também se aplica ao seu trabalho. Não enrole em um projeto para sempre, faça coisas novas, essa é a única maneira de aprender. O truque é reconhecer quando é hora de seguir em frente. Todo mundo tem smartphones e todos sabem como navegar neles. Apenas faça elementos da interface fixos quando realmente necessário. Os usuários sabem onde está a barra de navegação, você não precisa jogar isso na cara deles o tempo todo. Todo mundo tem smartphones. Certifique-se de que o que eles veem quando a página carrega indica que há algo mais abaixo na página. Os usuários irão navegar para verem o que tem ali, se eles tiverem algum motivo para isso. Todo mundo tem smartphones e a posição do scroll, da barra de rolagem, faz parte principal do state, da memória da aplicação, e preservar ela é uma vitória fácil no quesito experiência do usuário. Se o usuário tiver telas grandes, use-as. Quando tiver espaço, opte por detalhes em vez de decoração, dados em vez de branding, botões e navegação em vez de menus. Tenha alguma personalidade. O desenvolvimento web é uma cultura pop e recompensa a personalidade. Não necessariamente recompensa com originalidade ou qualidade, mas contando que você não nos desaponte em algum outro lugar, recompensa ter caráter. Tenha alguma personalidade. DIM, design inspirado no Medium, é mediano. Tudo parece o mesmo. Mesmas fontes, as mesmas ilustrações, mesmo esquema de cores, mesmo, mesmo, mesmo. Você pode escapar de parecer ser chato se alguma coisa no seu trabalho for inovadora, mas não se tudo que você está fazendo for seguir o padrão. Por mais que o que você esteja fazendo seja original, por que não tornar isso memorável? Design é o que fazemos. Design é o que o usuário faz. Design são nossas ações que resultam em um campo de possibilidades para o usuário. A web é um meio interativo. E se algo não for feito por alguém, a personificação digital de uma ação que alguém realizou, isso então é lixo. E você deve dar um fim nisso. O minimalismo é bobagem. A simplicidade é ótima, mas o minimalismo é uma besteira. Tudo que você vê na tela deve ter uma razão para estar lá. Mas se essas razões são complicadas, então o design deve representar essa complexidade. Esconder complicações torna tudo mais difícil e o minimalismo excessivo é tão prejudicial quanto a estilização excessiva. Estilização é similar a comer muita besteira. É ótimo com moderação, um pouco aqui e ali é necessário para dar cor e vivacidade à vida, mas muito disso vai te matar. Não é estilização se você muda o como faz. Estilizar Tetris para que agora seja um jogo sobre empilhar corpos em uma vala comum, não é decoração, é design. Não seja uma vala. Certifique-se de que o recurso desfazer funcione. E não se apegue à ciência da computação avançada. Desfazer nesse contexto significa posso consertar se eu fizer algo do qual eu imediatamente me arrependi, adicione um leve atraso na execução da ação, falsifique exclusões por algumas horas. Cada atualização deve preservar em algum lugar a versão que você está substituindo, mesmo que seja apenas nessa aba do dispositivo atual. Dessa forma, você pode dar a eles um nível de desfazer. Tente escrever um HTML que faça sentido e seja utilizável sem CSS. Não porque você espere que isso aconteça, mas porque dessa forma você obtém uma tonelada de brindes, estilizações e comportamentos apropriados, inclusos por padrão. HTML como primeira escolha significa menos trabalho no geral, tanto em estilo quanto em interatividade, porque você começa vendo quanto trabalho o HTML pode fornecer antes de subir para outras camadas. Tente escrever um HTML que funcione e possa ser usado sem JavaScript. Não porque você espere que isso aconteça, mas porque dessa forma você obtém uma tonelada de brindes. Validação de inputs embutida, envio de formulário por meio de uma variedade de comandos, widgets de interface do usuário que são acessíveis por padrão, navegação por link com suporte total, as opções fornecidas pelo sistema operacional do usuário. Apenas faça um seletor em CSS usando o ID como último recurso. Os IDs já são usados por JavaScript, atributos ARIA, navegação por link, input labeling e muito mais. Mesmo sem problemas de especificidade, o atributo ID ficaria muito sobrecarregado, muito fortemente acoplado a outras camadas na stack web. Um problema de especificidade que é difícil de resolver sem o important, geralmente significa que você não pensou na estrutura do seu CSS. Recorrer a important em vez de refatorar, significa que você está deixando o seu CSS apodrecer. Por conta do seu esquema de prioridade ser no formato de cascata, o CSS é mais sensível à estruturação do que a maioria dos outros códigos. Você provavelmente deve refatorar mais suas stylesheets com mais frequência do que o JavaScript. Faça do navegador com problema sua casa de desenvolvimento. Se o Firefox sempre causa dor, viva nele. Faça dele o seu navegador de trabalho e quase todos os seus problemas específicos ao Firefox irão desaparecer porque você acaba resolvendo-os à medida que avança sem pensar. Problemas acontecem. Ninguém é culpado, mesmo quando alguém é o responsável. Use essa oportunidade para ver onde o processo não funcionou. E se você não tem um processo, bom, então esse é o problema, certo? Problemas acontecem. O caminho até o caos é mais importante do que o próprio caos. Como isso aconteceu? O que o fez chegar tão longe? Por que ninguém se manifestou antes? Por que ninguém tentou ajudar antes? Problemas acontecem. Algumas pessoas assumem como missão na vida garantir que, sempre que acontecer um problema, alguém sofra. Não seja essa pessoa. E não deixe que essa pessoa chegue até você. Elas são idiotas. Problemas acontecem, mas nem sempre é necessário. Uma checklist faz maravilhas. Não, sério, ela vai te salvar, mesmo sem automação ou codificação. A maioria dos produtos não precisam dos recursos que as SPAs ou aplicações de página única fornecem. As equipes precisam de SPAs, mas não pelo produto em si. As SPAs conseguem ser ótimas como demonstrações e apresentações adoráveis, o que leva a ter mais suporte pela equipe, mais financiamento e, dessa forma, as SPAs aumentam as chances de sucesso. As SPAs retiram o que oferecem porque são sujeitas a erros e têm um desenvolvimento muito caro. Muito Estado para rastrear, muitos recursos que já viriam de fábrica e que precisam ser reimplementados. Primeira regra sobre as SPAs. Nós sempre subestimamos a complexidade de manuseio do Estado e, geralmente, por uma grande margem. Regra número 2. Sempre subestimamos a complexidade de reimplementar o histórico e a navegação por link, mas nós escapamos impunes por não nos importarmos, porque ninguém testa isso de maneira adequada. As SPAs dão muito trabalho. Use o tempo e o dinheiro que você gastaria em SPAs e frameworks e gaste-os na experiência do usuário. Animações e transições suaves não são um bom design de interatividade. Design é como funciona. Às vezes, a melhor coisa que um projeto open source pode fazer é demonstrar como você resolve um problema. Adicioná-lo posteriormente como uma dependência costuma ser um grande erro. Dependências, às vezes, podem fazer o que você nunca faria, usar ideias ruins, assumir riscos que você nunca assumiria. Pelo menos assim, quando algo explode, você tem outra pessoa para culpar. E é claro, você optou por adicionar dependência, portanto, de qualquer forma, você é o responsável. Apesar do que você possa pensar, serviços com offline first não são essenciais. É muito trabalhoso, muda tudo o que você faz no app, e embora todo mundo adore quando precisa, quase ninguém vai pagar por isso. Dada duas opções, as chances são de que os compradores optem pela versão que não oferece suporte offline. Por quê? Porque é quase certo que é mais barato e confiável em um ambiente com alta disponibilidade de conexão. Os compradores frequentemente estão errados, e esse fato nunca muda a opinião deles. Todo gerente tem um amor estranho que tornará a vida miserável para quem reporta a ele. Alguns adoram reuniões, mas raramente se empenham para fazê-las valerem a pena. Alguns adoram e-mail, mas são incapazes de escrever uma frase coerente. Prefira ferramentas de comunicação estruturadas, como um blog interno, uma wiki, Notion ou GitHub, em vez de plataformas de mensagens não estruturadas, como e-mail ou Slack. Seu trabalho tem estrutura, o mesmo deve acontecer com suas comunicações. Não confie muito nas ferramentas, elas vão te desapontar. As pessoas mentem quando você faz pesquisas. Assistir o que elas fazem por uma hora lhe renderá mais de 100 horas de entrevistas. As pessoas mentem quando você faz pesquisas, mas preste atenção nas ferramentas que elas vão atrás, nas dores que elas escrevem, porque podem revelar fios que você pode puxar para desvendar o caminho para o problema real. E para isso, é preciso prática. Um mau gerente gasta os funcionários como lenços de papel, sacrificando o seu bem-estar por objetivos de negócio vagos e distantes. O pior gestor sacrifica o seu bem-estar, bem como o bem-estar dos seus funcionários. Suas necessidades vêm primeiro. Em seguida, vêm os dos seus colegas de trabalho. Ambos vêm antes do cliente e antes do gerente. Você precisa estar saudável, aprender sobre a tarefa em questão, melhorar o seu modelo mental do produto e construir uma teoria de como o código funciona. Caso contrário, você não conseguirá atender às necessidades de ninguém. E agora eu sugiro você assistir a parte 2 que está tão boa quanto, ou a minha reação a 18 portfólios e sites insanos e por que você não deveria copiar eles. Fechado? Valeu! Tchau! Tchau!